Esse país é maravilhoso, né mano? O pau, FDP, aí tem o democrata, que é tipo normal, e o capital. Que país maravilhoso pra se viver, né mano? Só grandes partidos representando o povo. Cadê o Pepeca? Pois é. Cara, aonde vocês arrumam essas músicas, véi? E é tudo desse ano, mano. O que tá acontecendo com a internet esse ano, cara? Que o povo tá postando essas músicas, véi? Leôncio Comedor, Com Lágrimas Eu Te Comi, em São Mateus. Ó, eu vou tentar ouvir um minuto, se estiver seguro, pra avaliar se compensa ou não eu vou ouvir no final da live. Quando eu fui a São Mateus, num cabaré que tinha lá, eu olhei nesses lábios teus, e se agora fodeu, vai ter que me mamar. Cheguei pertinho de você, perguntei quanto cobrará de mim, pra tu mostrar meu brocador, mas tua voz me assustou, tu era travesti. Quando eu fui a São Mateus, eu tive um azar, me achar um trabecão, com baita de um bocão, montado de encaixar. Tá bom. Você merece, hein, pro final da live, vai. A outra, mano, o Godão Rei é fodido, tá aqui também, véi.